O que está escrito no livro de Apocalipse Bem perto eu sei que está agora É tudo se cumprir Meu desejo passear nas ruas de cristal Cantar junto com os santos O hino triunfar e pisar Na Nova Jerusalém A santa cidade onde Deus habita O cara de descansamento Não há morte nem fé É sempre na vida A minha nova morada quero conhecer Também o novo corpo que eu irei de Deus receber Deixar em que o Senhor enxugue nos olhos perdonar As lágrimas que aqui na terra eu derramei em dor E dê-me ouvir Vem descansar O meu amor me dou Para sempre não me lembrar De quem ficou Não sentirás mais dor É em mim Você que não vai Receber por herança O meu amor me dá O meu amor me dá Me verás E você que não vai Você que não vai O meu amor me dá Aonde você vai O meu amor me dá Tchau.